O que eu vou falar? Minha amiga insistiu, minha amiga insistiu, ciumete, a Rosana é sua fã, você fechou lá naquela boate do inferno, e você apresentou ela, ela foi lá, eu falei, não pode ficar tirante, eu não tinha canto, não vai minha Rosana, quando eu cheguei lá, de tanto�na me disse, olha que a amiga, filha da punta, de entrar quem existia, eu mathei no camar Reino, Oi, Rosana, minha fã pra e pra que a minha garganta, você, cavaleira? Pplê cheio de força, ela se deslando daquela cobre. Ela voltou uma pentacolha e a costura aqui. Mas então a gente mostrava do que que aconteceu com a dansia. Eu fiz uma desigualdade na boca, onde eu tô batendo, a gente pensou nó pra votar eu tava忍nantíssimo ai que jeguei 96?" Mas o que é o nome da Rosana? Era o show também só, Sidney Magal. Eu fiquei a apresentar a Rosana, Beth e o César Rita. Aí também a mulher daquele dia, que havia de estar, Mona, aí ele saiu do baixo do Sidney. E logo a próxima ele trabalhou de novo. Depois era a Rosana. Aí ele falou, fez, borraram o show dela na metade. Aí eu ia até entrar. O cara falou, o que que aconteceu? Eu falei, bate tudo isso, porque eu ia na boca. E eu, eu falei, tá bom. Ah, agora. E depois eu passei as coisas dela todinha. E depois, duas semanas, depois eu tive que entrevistar ela. Acho que era mais assim. Aí depois fomos fundindo ela. Tô dirigindo ela do Timóteo. Aí eu peguei na minha casa. Eu tenho que fazer pra comprar. Dia da tarde, eu tenho que terminar. Eu tenho que terminar pra comprar. Vamos cantar. Vamos mostrar pras pessoas que a gente sabe o inglês. Você fez aula no mesmo lugar que a Cláudia Raia, gente. Você não fez aula de canto lá? Oi, boa aula de canto. Você não tem? Vamos lá. Uba cá. Rosana. Uba. 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 Agora eu vou botar sorrinha pelo amigo. Esse é comigo, esse é comigo. Esse aqui no lado, não deixa aí. É, 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 é. Diz que eu tava na área de cima. Agora ela tá marrom. É, você é o negão de tirar o chapéu. Aí eu me brinco, então, nossa, é. Como que é o mundo da faceta? Eu tô lá em fogo? Eu não tô ligando, não. Eu não tô ligando, não. Eu gosto de ligar. Eu acho que ela é você, tá? Você deve terminar mesmo, viu? Mas antes eu queria fazer um convite com as pessoas, não pode ser? Não. Quem falou não? E ele compara as pessoas falando. Quem trabalhou? Diga esse comigo pra mim, não é bom. Eu vou me convidar todo mundo amanhã do Queen. Às 23h30. Hoje, as que pede mal dia. Às 22h30. O Bar Queen é na rua Vitória. Finalmente. Isso, gente. Então, eu gostaria de contar pra vocês. Amanhã eu vou estar comemorando lá. Na... O Bar Queen. O Bar, às 20h. No show, às 22h30. Tem também pessoas que estão sempre. É muito grande horário. E na quinta vez, ali na Nação Alagoa. O Drávio Daniel tá comemorando o aniversário. A... É o concurso da maior pica. E é da minha família. Você vai, senhor. Aleluia. Eu também amanhã, gente. Eu queria um recadinho rápido pra vocês. Que vão ali no show de teatro ao pé. Amanhã, das 2h da tarde. Até as 3h. Eu vou ter o banheiro do McDonald's. Do lado. Eu tô logo ali. A portinha tá tendo um truque, entendeu? É ocupado. Dos dentes que eu mostro que cheguei na Tira Ponte. Fica pra lá. Então tá. Amanhã, às 22h30. Às 20h do barco. E mais, gente. Quem não é de São Paulo. Vai conhecer lá. Um bar super gostoso. Quinta-feira. O curso da maior pica na Naoagoa. Hoje tem uma família. Gente. Essa semana. Completou. 55 anos. 55 anos e 30 e... 5 de carreira. Vou falar uma coisa pra vocês. Essa pessoa aqui. Gosta muito, 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 muito do que faz. Gosta muito. Gosta muito de ficar no palco. Gosta muito de ficar fazendo tudo isso aqui com as 10 pessoas ali. Então. 35 anos de noite. 55 anos de idade. Não é pra qualquer um não. Que a terra toca a mesma vitalidade. Com a mesma força. Fazer esse humor de sempre. E de sempre que acha que a gente ri. Porque você faz um amigo lá dentro ri. É muito difícil. Fica lá na expectativa. Mas você faz sim. E a gente não faz isso. Não tem as coisas. Sabe por quê? É apaixonada pelo que faz. E eu acho que essa paixão vem de onde? Vem de vocês que trouxeram os cidades. Pra você aplausos nesse carinho. Muito obrigado. Um aplauso pra nós. Silvete, pra você. Um abraço pra você. Um abraço pra você. Um abraço pra você. Com o aqui. Um abraço. Um abraço. Um abraço, gente.